Boa tarde, boa tarde, Júlia, boa tarde, obrigada pela oportunidade da Associação Paulista de Saúde Pública. Bem, hoje, na verdade, a gente tem visto, eu acredito que uma das questões que a gente discutiu até antes de começar essa entrevista, né, Júlia, que eu trouxe, que a Associação Paulista de Saúde Pública gostaria de trazer, é que a gente tem visto um número muito grande de informações e cada momento a gente acha que a pandemia vai, esse é o momento de maior contaminação, agora vai ser maior contaminação em maio, maior contaminação em junho, então a gente tem tido um avalanche de informações que, de fato, atrapalham muitas vezes a nossa comunicação com a população e o entendimento sobre a pandemia e sobre as curvas de achatamento e, enfim, as curvas de contaminação. Na verdade, a curva de contaminação, ela pode ser muito rápida mesmo, se a gente não tivesse os isolamentos, né, o isolamento social como a gente já tem visto, mas uma das coisas que eu gostaria e que a Associação Paulista de Saúde Pública gostaria de trazer aqui também, é que além disso tudo que a gente já tem visto na mídia sobre isolamento e a importância, a gente reforça essa importância, porque se a gente não fizer, o número de contaminados vai ser realmente muito grande e a gente não tem recursos suficientes para essa contaminação, fora os demais problemas de saúde que a gente tem, então o que a gente gostaria de dizer é que também, além disso, a gente queria discutir um pouco sobre os recursos de saúde que estão sendo colocados para atendimento de COVID, né. Então, o que a gente viu de uma movimentação realmente dos governos, dos estados principalmente e dos municípios, foi uma organização muito rápida de manter e ter leitos de UTI e leitos também de retaguarda para a COVID, né. Então, isso foi um movimento muito importante também feito, além do isolamento social entre os governos e os municípios, porque um estudo aponta que quase que 60% dos nossos municípios e das nossas regiões de saúde no mundo, no mundo não, no Brasil, perdão, eles não estão preparados e estariam com quase 200% de... Já, já a gente volta a falar com a Iris, ela, Iris Vinha, coordenadora estadual da Associação Paulista de Saúde Pública, ela contando nesse primeiro momento como está o sistema único de saúde. A gente sabe que tanto a rede privada e a rede pública, nesse momento de pandemia, no momento em que a curva começa a subir, tende a ficar sobrecarregado, porque as pessoas vão sentindo sintomas, vão acontecendo as coisas. Então, é importante essa elicidação dela. E a gente já retomou o contato com a Iris Vinha. Amanda? Iris, retomando aqui o contato, né, você estava falando com relação a essa questão dos leitos, leitos de UTI. A gente tem visto aqui na cidade de São Paulo uma movimentação do governo estadual para aumentar a quantidade de leitos, né? Então, os hospitais de campanha. Nós já temos um no estádio do Pacaembu, temos um também no Parque Aembi e vamos ter um aqui bem pertinho da Assembleia Legislativa no Complexo do Ibirapuera. Gostaria que você falasse mais a respeito dessa preparação do SUS com o aumento de leitos, justamente para atender as pessoas que forem infectadas pela Covid-19 e que vão aí precisar de atendimento. Exatamente. Hoje a gente consegue perceber aqui em São Paulo que a gente teve uma movimentação rápida de hospitais de campanha, esses dois que você comentou, do Ibirapuera e do Pacaembu. Atualmente, as informações que a gente tem tido da Secretaria via Vigilância Epidemiológica não estão totalmente ocupados e até ouvi alguns colegas de trabalho, inclusive, comentando ah, mas se não está ocupado, será que vai usar? Na verdade, a gente não tem que se preocupar se de fato eles não estão sendo ocupados. A gente tem que se preocupar se eles forem ocupados na sua totalidade e que eles foram realmente manejados e planejados de acordo com as nossas taxas de ocupações de outros hospitais, né? Então, a gente não tem que se preocupar se eles estão sendo ocupados, né? Porque eu cheguei a ouvir assim, ah, mas se eles não estão sendo ocupados significa que a gente não está tendo a contaminação. De fato, se a gente não está tendo contaminação é porque também tem tido uma ação tanto de isolamento social quanto também de atendimento em outros serviços de saúde, né? E não só leitos e não só hospitalares, mas como também a atenção básica também tem feito o seu papel, as unidades também de pronto atendimento também tem feito o seu papel. Então, se a gente ainda não teve o maior pico, que também, de acordo com cada estudo, é uma projeção, mas significa que a gente está tomando ações e que estamos vendo resultado nisso. Então, não era para estar todo cheio. De fato, a taxa de ocupação, ela tem que ser gradativa. É o que a gente espera também, considerando os estudos e considerando toda a forma de organização do Sistema Único de Saúde. A gente sabe, Iris, que, claro, nesse momento a prioridade, se essa é a palavra, são para as pessoas que estão em tratamento, mas também existem as outras pessoas com os outros tipos de doença. Então, de uma forma rápida, se você puder falar também da importância de se ter leitos para essas pessoas. Exatamente. O que a gente vê realmente e que está correto, né? Considerando todos os nossos estudos e nosso histórico de saúde coletiva, é a movimentação para a gente atender emergencialmente essa condição de saúde específica que é a COVID, né? E todas as suas complicações. Porém, uma das questões que a gente tem visto em alguns municípios, em São Paulo, está se reorganizando, na verdade, é que a gente ainda tem outras doenças. As pessoas ficam doentes por outras questões, né? E elas não vão deixar. Então, o que precisa ser feito também dentro do sistema e da organização do sistema único de saúde, é que esses, que os agendamentos eletivos, que os acompanhamentos dos pacientes crônicos e outras doenças infecciosas também, como o dengue, que a gente vai estar vivendo durante esse período de pandemia, também não se deixam de lado, né? Então, algumas ações, elas podem ser feitas, como teleatendimento, mas ainda assim, as unidades básicas de saúde e outros equipamentos de saúde, eles têm que, sim, estar preparados também para atender a população, que muitas vezes não tem acesso, por exemplo, a uma forma de atendimento por telesaúde, né? Outros pacientes que também não têm condições de sair de casa para poder ser atendido. Ou seja, ainda assim, mesmo que a maioria, maior parte dos nossos pacientes, ou seja, das pessoas que vão ser contaminadas, seja de leve a moderado, que não precise necessariamente de um hospital, a gente ainda assim precisa da rede de saúde organizada, tanto para atender COVID, quanto também manter minimamente os atendimentos e estar protegidos também para não aumentar a contaminação nesses espaços.